FITNESS Agora não fica doida, imperturbada, perturbadia Vai logo GG, como tá? E aí, WM, nossa missão E aí, Lelato, o que é que elas querem? Bailão de rua E aí, Evandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga PAM, 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 PUDA Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Seu cavu, 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 cavuca Na sua bunda Vai, PAM, Pai E essa é o cheirinho de sucesso? É nada E ae WM, passa a visão E ae Leleto, o que é que elas querem? Bailão de rua E ae Evandinho, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Pam, 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 pam Vai Pandeirão Vai Pandeiruda Vai Pandeirão Vai Pandeiruda Seu cavuca, voca, 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 voca na sua bunda Vai Pandeirão Vai Pandeirão E essa é o cheirinho de sucesso? Vai Pandeirão É nada